Bom, minhas meninas, vamos começar com tudo, com todo esse amor em volta aqui hoje no estúdio. Esse centro de mesa Pet Richelieu, a partir de agora, é tudo com você, explica. É, então vamos começando, né? Mostrando a régua que eu vou usar do Pet Richelieu. Essa régua faz parte do nosso kit verão aqui da vitrine do artesanato. Então, vem sempre assim uma ilustração na frente pra você ter uma ideia de como que é o seu trabalho. Vem sempre uma flor aqui pra você ver o tamanho que é. Isso vai te dar uma ideia, na hora que você for fazer a sua toalha, de quantos motivos desse, eu chamo de motivo, tá? De quantos motivos desse você vai precisar pra compor o tamanho da sua toalha. Perfeito. E a régua também, com todos os detalhezinhos que a gente vai precisar. Ela é bem clarinha, mas, ó, gente, eu tô mostrando aqui, deixa eu ver. Dá pra vocês verem que ela é toda arriscadinha, né? Com os detalhes do nosso trabalho. Então, Claudinha, eu vou precisar fazer esses motivos que compõem esse desenho aqui. Olha, ele é assim. Eu vou precisar dessa folha, vou precisar da flor e vou precisar do miolinho pra montar um motivo desse. Como que eu fiz esse motivo? Então, eu vou mostrar agora pra vocês como que eu cheguei nele. Eu peguei, então, o tecido amarelo do miolo, a florzinha eu escolhi azul e o verde da folha. A gente vem aqui com a régua, então, aqui eu já desenhei, né? Mas eu coloquei em cima e coloquei o desenho da folha, então, da flor aqui e do miolinho que tá aqui no amarelo. Então, é assim que você faz com todas as réguas desse kit. Vai desenhando conforme a cor, o que você quer. Depois que você desenha, você vem com o termocolante. Eu uso o termocolante Decorifix, que é o definitivo, todos já conhecem, né? Não precisa casear. Então, ele também não tem lado certo. Qualquer lado você pode usar. Você coloca em cima do desenho, cobrindo o seu desenho. E o papel que vem junto com o termocolante, você coloca em cima e passa o ferro. Se você não colocar o papel em cima, o termocolante gruda no ferro, né? Então, o papel é uma proteção. Você vai, você tira. Olha, o termocolante já ficou ali grudadinho, bonitinho. Você faz assim com todas as cores. Com o verde, com o amarelo, pra compor. Feito isso, eu recortei. E foi aí que virou, então, as pecinhas aqui, olha. Gente, aí, eu tô, então, aqui com as minhas partezinhas recortadas. É por isso, até, que serve esse desenho que vai junto ao encarte. Foi pensado nisso. Porque você vai olhando lá, pra você montar o seu trabalho. Olha que eu tô montando em cima desse papel do termocolante. Que fica muito mais fácil você montar aqui e levar pra sua toalha na hora de você montar a sua toalha. Ele já prontinho desse jeito. Olha, tô colocando em cima. Venho com o meu ferro e passo. Eu tô grudando aqui o miolinho na flor e a flor na folha, fazendo dessa maneira. A toalha que eu vou mostrar pra vocês, eu usei dez motivos desse. Dez. Então, cada motivo você faz dessa maneira e você monta, então, os dez ou quanto você quiser. Depende do tamanho da toalha que você fez. Feito isso, eu vou usar agora as canetas pra gente pintar, né? A flor não ficar assim chapada. O que que eu fiz? Olha, eu tô usando essa canetinha que tem as duas pontas. Ponta fina, ponta grossa. E eu vou, com a ponta fina, fazer o contorno das folhinhas aqui, olha. Todos esses materiais que a Marcia Kari está usando, as canetinhas, esse papel, o nosso decore fix. Nosso decore fix. Definitivo, que é um termocolante muito bacana. Réguas. Todos esses materiais são da empresa Decorarte Aplixta. O contato aqui na tela pra vocês. Tem muita gente de lojas que pode entrar em contato com vocês também pra poder revender, né? Sim, nós vendemos pra lojista. Tá todo o Brasil. Então você, isso. Tá o telefone aí na tela, tá, gente? E vocês que moram em algum lugar que não tem um lojista vendendo, entra em contato com nós. E fala também. Nós vamos te orientar como fazer, né? Pra adquirir esses produtos. Eu tô aqui rapidamente fazendo só o contorno. É uma prática, né, gente? Olha isso. Mais ou menos, né, Claudinha? Tá saindo um pouquinho torto. Não, e sai um porrado. Nem uma linha trêmula, nada. Mas aí você faz devagarinho. Tô aqui tentando correr. Olha que lindo que fica, gente. Olha isso. Ó, feito isso, gente, olha, aqui na folha eu vou fazer só assim, ó, pra fazer os, assim, né, a nervura das folhas. Eu já vou entrar pra fazer a flor. Aí, o que que eu vou fazer agora? As florzinhas. Olha, vou usar o azul porque eu tô fazendo uma flor azul. No rosa, né, na flor rosa da toalhinha, eu usei a cor magenta. Então, se vocês forem fazer igual a minha, usa a magenta e o azul mesmo. Eu vou usar com o pincel porque eu quero uma suavidade nessa tinta. Olha, surge o pincel na ponta grossa e eu vou fazendo assim, olha, dividindo uma pétala por pétala, olha. Fazer assim, separando, né, uma pétala da outra, olha. Pronto. Agora eu vou montar a toalha, mostrar pra vocês como que é fácil. Depois de todas elas pintadas, você tira daqui. Vamos lá pra nossa toalha. Olha, eu trouxe aqui uma toalha que veio uma parte já pronta. Olha, uma parte já prontinha, recortada e outra parte pra gente fazer juntos. Olha, eu peguei um pedaço de tecido, coloquei todas as minhas florzinhas, eu quis fazer um pouquinho oval, olha. Todas as minhas florzinhas desse jeito, olha, colocando uma do ladinho da outra, sempre sobrepondo uma aqui e um pouquinho ali. Todas elas eu fiz sobrepondo, você faz o desenho que você quiser, quadrada, comprida. Você pode fazer assim, jogo americano, você vai se divertir. Olha, esse tecido que eu tava mostrando pra vocês, eu não sei se ele é um linho fininho, ele é bem fininho, olha. Ele é coito com a mão de ferro, gente. Só que eu não vou deixar, que nem pra eu colar, eu vou deixar 15 segundos parado em cima. Eu não vou deixar porque às vezes amarela, amarela o tecido, então eu coloco o papel, você coloca lá. 15 segundos de um lado, 15 do outro. Aí, eu vou esperar esfriar. Quando esfriar, você vai lá tentar arrancar com toda a força. Se não sair, é porque ele não vai sair lavando. Se sair, então o que você vai fazer? Você coloca o papel novamente e aumenta aquele tempo. Deixou 15, deixa mais um pouco, uns 20 segundos. O importante é, esfriou e não sair. Então, depende do tempo. Depende do tecido que você vai usar. Se é um tecido mais grosso, com certeza você vai deixar mais tempo. Vai ter a necessidade de deixar, porque aí você vai sempre fazendo aquele teste. Olha, dá pra fazer cada trabalho tão lindo, gente. Panos de copa, toalhas, vira de lençol, cortinas. Mas ficaria horas falando. Você fala, mas Cláudia, eu quero fazer, como é que eu faço? Olha a minha bancada! Essas réguas que fazem esse Richelieu com flores estão à venda na vitrine do artesanato. O nome do kit bonito, Kit Pet Richelieu Verão, com Márcia Caires. São seis réguas, três do um lado, três do outro. Olha cada tema lindo, gente, graciosa. Eu vou pegar uma pra mostrar melhor pra vocês, tá? Vai o termocolante mesmo, que ela usou o Decore Fix. São três metros de termocolante. Dá pra fazer muitos trabalhos, né? E também dois tecidos. Ai, que bacana, gente. Dois tecidos de etamine cru, que já dá pra fazer uma aplicação. Não, Márcia, só cá. Não é não? Opa! Deixa eu falar. Fica lindo também nesse tecido. No etamine, né? Ó, pra vocês entenderem, a régua chega, ela tá aqui dentro. Como ela é transparente, a Márcia teve todo esse cuidado. Ela coloca aqui, ó, tá vendo? Uma foto de como pode ficar. Aí vai depender da cor dos tecidos que vocês forem usar e a forma que vocês forem dar pras réguas de vocês com esses motivos. Aqui é uma sugestão e o uso, que é muito fácil. E ela tá aqui dentro. E isso se repete nas outras embalagens. Porque são seis, um total. Cada uma com uma flor diferente da outra. Ai, mas é uma coisa... Tem uma aqui que chama-se graciosa. E eu ia falar o seguinte. São tão graciosas todas elas, gente. Você nem sabe qual escolher. Igual de todas. Vamos fazer o seguinte. Kit Pet Richelier Verão com Márcia Caires. A venda na vitrine do Artesanato. Liguem, por gentileza, pra comprar no 0800 380 2000. Posso ligar no celular? Pode. Vai pagar? Não, é de graça. A ligação, certo? O zap da vitrine 11 966 335510. E compre pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E não se esqueçam, vai acabar dia 28. A campanha sacola premiada, lembra? Comprou 200 reais, levou a sacola com 20 mimos dentro. Mas o Cláudio é pra todo mundo. Para as 50 primeiras compras. Corra e garanta a sua sacola e o seu kit. E os seus mimos. 0800 380 2000. E os seus mimos. No 98 importantes. E os seus mimos. Obrigado.